Ok, ok, pessoal. Noite incrível, noite fantástica para vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse é o PES Marathon Edição Português, ou Portuguese Edition, chamem como quiserem. Bem-vindos, pessoal do Brasil, que ainda são seis horas. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal de Portugal. São dez horas da noite já. Está bem tarde já. Muito bom. Nesse evento que está acontecendo, a gente está tendo oito sessões de alto nível sobre Azure e Data Platform. Nessa sessão específica, em particular, a gente vai ter a Caroline falando com a gente sobre Modern Data Warehouse usando Using Data Engineering in Azure. Muito bonito o nome, muito bacana o nome, muito interessante. Muito interessante o assunto tópico. Já dei uma olhadinha e não vou dar spoiler nenhum. Beleza, pessoal? Tranquilos, quaisquer dúvidas vocês joguem aí no questions ou no chat do nosso GoToWebinar, que eu passo depois para a Carol responder para vocês. Tá ok? Carol, boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E é contigo. Pode seguir. Qualquer coisa me avisa ou qualquer coisa eu te aviso também. Beleza. Obrigada, Dadi. Obrigada pela oportunidade, pelo evento. Boa noite a todos. Vamos começar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Carola Vecchia. Está aparecendo aí tranquilo, não é, Dadi? Sim. Estou tranquilo. Vou deixar a outra tela aqui para eu ficar de olho. Eu acho que é importante. Está tranquilo. Beleza. Vamos lá. Eu vou falar sobre como fazer a parte de Data Warehouse moderno usando a engenharia de dados no Azure. Então, vou falar sobre os recursos que utilizamos no Azure para fazer essa engenharia de dados usando esses recursos aí na nuvem. E aqui são os eventos, os próximos eventos aí organizados pelo PES. O PES Virtual Summit 2020, que vai ocorrer em novembro, do dia 10 ao dia 13. E tem o PES Marathon, que está ocorrendo aí até o dia 23 de julho, tá? Quem quiser se inscrever depois, tem um acesso lá no PES Summit.com. Fazendo uma informação aqui. Falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Hoje eu sou a Head do time de engenharia de dados e analíticas na Cumulus. Aqui tem todas as minhas redes sociais, blog, acesso ao LinkedIn, Twitter, meu canal do YouTube. Me ajudem. Faz pouco tempo que eu montei ele lá com as minhas palestras. Se inscrevam lá, me ajudem com os likes dos vídeos. Bem importante para mim. Tem meu Instagram também, que eu criei um para fazer publicação de novos eventos. Colocar minha agenda lá com os eventos que eu vou participando aí. Passando novidades também. Vou começar a montar aí. Eu trabalhei como SQL Server por 16 anos, como DBA SQL Server. E aí, recentemente, há um ano e meio, mais ou menos, eu migrei para essa área de engenharia, Big Data e Cloud. Para mudar um pouco o meu mindset, começar a ter outras informações e trabalhar com engenharia de dados, que era o meu foco há um tempo atrás. Recentemente, também estou como MTAC. Quem sabe um dia MVP em breve. Estamos confiantes. Bom, vamos lá, galera. A gente, eu vou falar sobre um pouco de cada um desses recursos que a gente utiliza dentro do Azure para montar uma engenharia de dados completa, de um Data Warehouse moderno. Então, eu vou passando informações sobre cada um desses recursos. Então, eu vou falar um pouquinho de Data Factor, do Data Lake Storage, de Databricks e um pouquinho de Synapse Analytics. Então, eu vou navegando, passando informações, dando um brief do produto. e em alguns momentos, eu vou parar para fazer uma demo, mostrando como que faz ao vivo mesmo, como que cria, como que configura. Alguns exemplos que eu já tenho de alguns recursos já criados na minha conta. E aí, eu vou passando dessa forma. Essa vai ser a agenda para a live de hoje. Uma frase que eu gosto de usar bastante, e eu sempre comento nas minhas lives, que eu gosto muito, é uma frase de Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu gosto de falar isso, porque a gente na área de TI não para de estudar nunca, né? Sempre tem que estar se atualizando aí, preparando para estar com um passo sempre à frente. Então, fica mais tranquilo aí a gente pensar dessa forma, sempre estudando, sempre renovando, para a mente estar sempre ativa aí, tá? Bom, começando... O folha está ruim aí, Haddad? Não, não está ruim, não. Não, não está ruim, não. Mas é assim mesmo? É para baixo assim mesmo? Não, é que ele tem que colocar na orelha, na verdade. É que eu não gosto. Colocar assim. Ficou melhor? Saquei. Saquei. Não, não, estava bom já. Não, estava meio que batendo, mas está ok. Ah, mas estava ok, tá? Não deixa assim. Não, 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 está bom. Está beleza, está ótimo, está ótimo, sim. Valeu. Bom, vou falar um pouquinho agora de Azure Data Factor. Então, vou só pegar um contexto que tem isso aqui. Tem tudo na documentação da Microsoft, tá? Depois, Haddad, se puder compartilhar de alguma forma no SlideShare, ou aqui no evento, fala o que eu faço. Manda para mim que vai ficar no site do PES, isso aí. Isso aí fica tudo no site do PES. Tá, depois eu passo para vocês. Na verdade, são algumas informações da própria documentação da Microsoft. Dei mais ou menos algumas informações para colocar aqui. Então, o Data Factor a gente utiliza hoje para fazer a parte de ETL ou LT, né? Dependendo de como a gente vai utilizar ele. Então, ele é utilizado para entregar toda essa parte de ETL, transformações, carregar os dados, diversas fontes de dados. Então, a gente usa ele para fazer. Então, ele é uma fábrica mesmo de dados, que a gente costuma dizer. Porque ele faz toda essa parte. E aí, é um ambiente bem, um workspace bem fácil, de como tudo na Microsoft, né? Bem fácil de lidar, de clique e arrasta, tem muita coisa pronta na galeria. Então, a gente utiliza o Data Factor para fazer essas integrações do dado. Então, ele faz facilmente esse processo de ETL, ele consegue conectar com mais de 90 conectores aí de fontes de dados. E aí, faz essa integração perfeita, tanto para acessar o ambiente SQL, NoSQL, qualquer tipo de arquivo, ambiente on-premise ou ambiente na nuvem, toda essa parte híbrida dele aí. Então, vou falar um pouquinho aqui de Azure Data Factor. Então, não tem necessidade de código nem manutenção para criar esses pipelines. Então, você quer criar um pipeline de cópia de arquivo de alguma localização para o seu Data Lake, para o seu Blob Storage. Então, você clica, arrasta, coloca informação de origem e destino. É muito fácil, é um ambiente bem visual. É uma ferramenta que integra todos esses dados, como eu já disse, da parte de nuvem, sem ter nenhum servidor atrelado, a não ser que você precise de alguma coisa com relação a um integration on-time, ele cria uma VM por debaixo. Mas é algo bem simples de usar. A gente está com a versão nova aí da geração 2, do Gen 2, que eles usam do Data Factor. Tem toda a medida de segurança do Azure, então, para conectar todos os aplicativos locais, a parte de software e tudo isso com muita tranquilidade. O pessoal ainda hoje tem muito problema com segurança, um pouco de bloqueio para migrar de vez para a parte de nuvem, de Azure, por conta da segurança, onde estão meus dados, se isso é seguro o suficiente. Então, ele tem toda essa parte de segurança do Azure também, que é muito importante. Tem, inclusive, uma central ali de segurança do Azure, com todas as informações, tudo que você pode controlar. Então, ele tem essa segurança também. E tem essa parte aí do integration on-time, que aí você pode tanto hospedar os seus pacotes do integration service, então, imagino que você tem um integration service antigo, consegue hospedar ele, colocar ele para executar dentro do Data Factor, sem ter que refazer nada disso, e simplesmente usando o integration on-time aí, para você configurar ele dentro da VM. Então, essas são as funcionalidades do Data Factor. E aqui eu coloquei só um brief de alguns conectores, algumas informações que dá para você utilizar. Então, o Copy Data você pode jogar para um Blob Storage, para um Data Lake, você pode pedir para executar um notebook direto do Databricks. Então, vamos supor que você tenha uma conta da Databricks e tenha um notebook para fazer alguma conversão. Um exemplo que a gente utilizou muito, o cliente pede para pegar arquivos de alguma localização, que estão como um XLS, fazer todo o tratamento, ETL, converter e jogar para algum lugar, para depois ser populado e sustentado dentro do Power BI, mas, por exemplo, ele não tinha recentemente como plugar nesse conector num arquivo XLS, somente CSV. Então, a gente pode usar um Databricks para apoiar nesse sentido. Então, vamos supor que a gente tem um código Databricks só para fazer a conversão do arquivo de CSV para XLS, formatado com Excel, e entregar de volta para você utilizar um Data Factor, por não ter isso no ativo. Então, dá para você, dentro do Data Factor, pedir para ele chamar o notebook do Databricks, ele faz o processo que tem dentro do notebook e retorna para o Data Factor e continua o Pipeline. Então, tem várias funcionalidades dele, que eu achei que seria legal colocar aqui. Ele pode executar uma Azure Function, pode pegar a parte de MapReduce, a parte de Hive, coloca para executar alguma coisa do Hive, execuções de Pipeline já com relação a Machine Learning, executar um batch, uma Machine Learning, o próprio pacote do Analysis Service também. Se você quiser, de repente, você está fazendo todo um ETL, em algum momento, no final, você tem que executar o Analysis Service para atualizar o Cubo. E aí, depois, o Power BI já se alimentar direto na Analysis Service. Você pode executar o comando de execução do Cubo dentro do Data Factor. Então, ele é o que a gente gosta, não fazendo uma comparação que é um pouco mais completa, mas como se fosse o job do SQL Server, a parte do Integration Service, que você consegue fazer várias coisas lá dentro do Package, vários steps, fazendo tudo o que você precisa. Então, é uma ferramenta muito importante. Para a gente que trabalha com engenharia de dados, acredito que aí de 60% a 70% do projeto fica bem concentrado dentro do Data Factor, para fazer todo o processo de ATL, transformação, código, fazendo variável, recebendo parâmetro, para fazer tudo isso funcionar de uma forma bem automática, automatizada, e também com toda a parte de esquedulagem, com as triggers e tudo mais. Então, aqui eu coloquei alguma coisa com relação à parte de computacional. Então, se você quiser alguma coisa na aba de Compute, você vai ver que esses são os caras que dá para você utilizar dentro do Data Factor. Então, dá para você executar um batch, o Data Lake Analytics, executar o Databricks, todas essas composições aqui, e também na parte de Data Store. Lógico que eu coloquei alguns, para caber um pouco aqui, mas aí depois eu vou fazer uma demo para mostrar a carinha dele dentro do portal, como que cria, como que a gente configura, pegar um exemplo já pronto para ver ele funcionando mesmo. E aí, na demo mesmo, dá para mostrar bastante coisa. Mas aqui é mais ou menos para ver que dá para conectar tanto no banco SQL, um MySQL, um Postgre, ou um banco NoSQL, como o MongoDB, o Couchbase, que está em preview, mas já dá para fazer um teste, utilizando Cassandra, Managista. Então, o céu é o limite aqui. Você consegue plugar em todas essas fontes de dados aí, que ele é bem mais simples para se trabalhar. E aí, ele tem hoje disponível em mais de 25 regiões. Então, toda essa movimentação de dados aí, conformidade de dados. Lógico, lembrando também, tem toda a parte de certificado de segurança, ISO, IEC, toda essa parte de certificação aí, ele tem por conta da segurança. Tem a parte de LGPD também, tudo debaixo do Azure, que a gente vem trazendo toda essa segurança do Azure para dentro do Data Factor também. E ele protege os dados, a gente consegue fazer toda a parte de pipeline, utilizando o Key Vault, com a parte de cofre do Azure, com criptografia. Então, dá para fazer de um jeito bem estruturado, um escopo de um projeto bem tranquilo, com toda a segurança, best practice, usando os melhores recursos possíveis aí do Azure. Agora, eu vou só mudar de tela aqui, para a gente fazer uma demo. Eu vou fazer o seguinte, como eu acho um pouco mais dinâmico, eu vou falando um pouco dos produtos, fazendo algumas demos, e aí eu retorno para a apresentação. Eu acho que fica um pouco mais dinâmico aí, para a gente mostrar. Então, aqui na tela do Azure, só abrindo aqui desde o começo, para quem está querendo estudar Azure e começar a mexer com alguma coisa, só acessar portal.azure.com, que é esse link aqui. Acessando esse link, você consegue criar uma conta gratuita do Azure. Você não precisa usar o cartão de crédito para algumas coisas, então você consegue criar uma conta gratuita. Você tem alguns, acredito que 200 dólares normalmente, fica disponível para você utilizar. Tem um limite para a conta gratuita também. E aí você consegue utilizar todos esses serviços para testar, para estudar e tudo mais. Então, acessando o portal Azure, você cria a sua conta gratuita, vai abrir uma telinha um pouco diferente, porque eu já tenho bastante coisa criada aqui. Você vai abrir uma telinha inicial para você começar a criar seus recursos. Então, vindo aqui ao Resources, aqui são alguns recursos que eu tenho criado aqui só para fazer teste, palestras e tudo mais. Se você quiser criar um Data Factor do zero, você tem alguns caminhos. Você pode vir por aqui, na parte de Source, Resource, você escrever Data Factor aqui, e ele já vem aqui dentro de Data Factor, você pode escolher essa opção. E aí você vem aqui no Edge e cria o seu Data Factor. Ou você pode vir aqui, dar um Create Research, ele vai mostrar aqui a parte do Marketplace, você pede para procurar, ou você sai pesquisando por aqui, tanto faz, ou você digita por aqui, ele vai atrás de você do Data Factor. E aí você pode criar diversas formas um Data Factor, ou qualquer outro tipo de recurso no Edge, ele é bem fácil de manusear aqui a telinha. Então, vamos criar um Data Factor aqui. Normalmente eu crio com uma nomenclatura amigável, que vai ser algo que no futuro você vai identificar que realmente é um Data Factor, então coloca como ADF de Azure Data Factor, isso para todos os recursos, tá, gente? Eu gosto não só de passar a palestra falando de como funciona um recurso, ou como você cria, mas eu gosto de passar toda essa carga de boas práticas, nomenclatura, o jeito certinho de fazer as coisas, mesmo estudando, para você já ir pegando essa cultura e de fazer isso dessa forma correta aí nos seus clientes. Então, vou criar um Data Factor RDF PASS, e aqui no cantinho, ele vai mostrar para você se esse nome é válido ou não. Então, por exemplo, esse aqui, eu acho que eu já usei. Toda vez que você cria, ele vai mostrar para você aqui um vistuzinho falando que esse nome foi aceito dentro da política dele. Aqui você escolhe a versão, já tem a versão 2, dificilmente você vai criar um dos zeros usando a versão 1, que é um pouco mais limitada. Você escolhe a assinatura que você está utilizando, no meu caso aqui eu estou usando um Visual Studio, então para quem tem certificação Microsoft, tem um MPN ID, ou alguma coisa de parceria com a empresa, pode criar uma conta através do Visual Studio e consegue utilizar uma assinatura por aqui. Você pode criar um grupo de recursos ou criar um novo, ou utilizar um existente. Vamos criar um novo aqui. Esse Research Group é importante para a gente fazer a divisão de todos os recursos, tanto para controle de centro de custo ou controle de ambiente, de setor. Então é bem importante a gente dividir todos os recursos que são criados no Azure dentro de um único grupo de recursos para aquele projeto específico, você vai fazer um outro projeto, para uma outra área você cria um outro grupo de recursos que é mais fácil para dar manutenção, organizar, fazer controle de custo e tudo mais. Aqui você vai usar só a localização, vamos deixar aqui o S2 que eu normalmente uso. aqui você pode utilizar várias, só lembrando que o Data Factor, para utilizar o Data Flow, não são em todas as localizações, então você tem que ver exatamente, lógico que vai atualizando com o tempo o Azure, muito rápido, tudo que você vai utilizar, então você tem que ficar de olho ali se está liberado para a localização que você quer configurar o Data Flow, se você for usar o Data Flow dentro do Data Factor. E aí você pode ou não habilitar o Git aqui para ele, para você utilizar o GitHub ou DevOps Git para você fazer versionamento dos seus códigos, fazer um backup, guardar informações, ou configurar o DevOps para a sua esteira, tudo que você fizer no Data Factor de Dev, entrar na esteira para subir para a produção, então você pode configurar essa forma. Habilitando ou não o Git aqui, se você deixar desabilitado e criar o Data Factor, no futuro, você pode entrar no Data Factor e configurar. Tem algumas coisas no Edge que você não consegue mudar, por exemplo, o location, então eu já tive problemas que criou na localização, sei lá, Central ES, e aí precisou de um Data Flow, alguma outra coisa, e tinha que mudar a localização, não esquece, tem que matar o Data Factor, pegar o backup dele lá do Git, subir de novo os pipelines, e criar um novo em outra localização. Então, eu gosto de enfatizar isso, como a gente já tem alguns problemas, já tem alguns cases de sucesso, e também tem algumas lições aprendidas, eu gosto de passar essa informação, que é bem importante para você escolher a localização do jeito correto, normalmente vem da equipe de arquitetura, já sabendo qual é o escopo do cliente, então você escolhe a localização correta aí, para você não ter problema lá no futuro. Então, vamos criar um Data Factor aqui, vou deixar ele criando, tudo que você cria no Azure, ele abre uma telinha aqui do seu deployment, e aí você consegue verificar aqui no seu deployment, o que está sendo criado. Então, tudo que você está executando, ele vai mostrar aqui, depois ele muda a telinha, e aí ele fica aparecendo aqui para você, esse deployment da criação do recurso que você pediu. Então, ele mostra aqui, está criando, pronto, já criou. Acho que em menos de 30 segundos, é que ele já criou um Data Factor. Então, é tão simples quanto isso, para criar o seu Data Factor. Quando você clica aqui em Go to Resource, ele vem até a página inicial dele aqui, você tem as informações aqui dos seus dashes, você pode clicar para deixar organizado dentro do Azure, só aí não vou explanar muito, porque senão a gente excede muito tempo aqui, mas só para mostrar para vocês, abrindo aqui em Auto e Monitor, ele vai abrir a tela do Azure Data Factor, para você trabalhar dentro da ferramenta, criar suas pipelines, e fazer todas as informações aqui dentro. Então, aqui, podem ver aqui a nomenclatura, DF Pass Marathon, então foi o Data Factor que eu criei. Aqui é a tela de verdade inicial dele, com vídeos já da Microsoft, bem mastigado, muitas dicas, alguns templates já prontos. Então, vamos supor que você quer fazer a parte de packages com integration, para utilizar os packages, então você clica aqui, ele já tem uma solução, já tem dicas, algumas coisas já tem template pronto, do ARM, e aí você consegue todas as informações de documentação aqui dentro. Vamos aqui, clicar aqui, só clicar aqui na setinha, aqui você tem a tela inicial, a parte de Outdoor, que é onde você cria realmente os pipelines, a parte de Monitor, onde você analisa a execução dos seus pipelines, se está executando, como executou, se está dando erro, alguma coisa, e a parte de Manager, para você fazer o controle das suas criações. Mas vamos clicar aqui em Outdoor, só para mostrar para vocês, aqui em Connections, vai ser a primeira fase, para você fazer alguma coisa dentro do seu Data Factor, agora na versão nova, ele está criando, ele está direcionando para uma outra página, para uma outra página do Hub. Então, aqui, vamos supor, você tem o seu Integration Service, e você precisa colocar lá no seu Connection Manager, todas as suas conexões do banco, que você vai utilizar, para o seu projeto aí, dentro do seu pipeline. Então, vamos supor que eu tenho que dar um new aqui no LinkedIn Service, e aí eu vou escolher, por exemplo, uma base SQL. Olha, eu tenho um banco de dados que está no Azure SQL Database, vou continuar, ele vai criar, e aí você coloca aqui a assinatura, todas as informações necessárias aí, para esse trigo de conexão com o seu banco, fazendo a conexão, você dá um test connection, pronto, criou uma conexão com o banco de dados. Ou, se você quiser criar uma conexão direto com o arquivo, você vem aqui, e aí você escolhe a opção que ele tem, para fazer a leitura de um arquivo. Isso sempre para você usar, tanto a origem quanto o destino. E aí você faz a criação dessas, dessas credenciais por aqui, no LinkedIn Service, e no Integration One Time, aqui esse Integration One Time, ele já cria nativo, quando você cria o seu Data Factory. Então, ele cria nativo para você executar os seus pipelines, nativos, e quando você dá um new aqui, tem essas opções aqui. É aquilo que eu comentei anteriormente, quando você tiver que fazer o acesso, dentro do Data Factory, para o ambiente on-premise do seu cliente, você precisa configurar o Integration One Time. Para quê? Como a gente está debaixo da nuvem, ele precisa ter esse Integration One Time configurado, para ele ficar vinculado debaixo de uma VM, que está na rede do cliente. Então, a gente tem alguns clientes que, às vezes, eles liberam uma VM, que já está na rede deles. Então, a gente acessa essa VM, instala o Integration One Time na VM do cliente, que está na rede dele, faz o vínculo desse Integration One Time com o código dele aqui, no seu Data Factory, e pronto. Você acessando a VM do cliente, você consegue, pelo Data Factory, acessar o ambiente on-premise do cliente, que vai estar debaixo da mesma rede. Ou tem outras formas também, de repente, como você vai configurar a sua VNet, fazer a configuração de rede do cliente, mas essa forma do Integration One Time é bem interessante. E aí tem também a parte aqui de criar o SIS, para você conseguir executar os packages do seu Integration Service dentro do Data Factory. E aqui é a parte de Monitor, que ele vai mostrar para você todas as execuções. Então, vamos supor que tem vários pipelines sendo executados, na madrugada, você quer acompanhar, aqui vai aparecer a lista de todos os pipelines que estão sendo executados, se está com erro ou com falha, e aí você vai monitorando tudo isso dentro aqui do Monitor. E tem a parte de Métricas também, que é bem legal. Você consegue criar regras, alertas, para você ir monitorando como que está o seu pipeline. De repente, você quer monitorar dentro do Azure mesmo, sem precisar de uma monitoração externa, se tem algum pipeline que está dando erro, exibir uma mensagem de alguma forma, ou exibir métricas. Então, você tem todo esse controle aqui dentro do Monitor, que é bem legal. Eu queria só abrir um que eu já tenho criado aqui para mostrar para vocês. Só para não ocupar muito tempo. Esse cara aqui já está criado um pipeline que eu fiz aqui de teste. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em Connections, tem vários aqui que foi um teste, mas só para idealizar para vocês aqui um teste. Então, dentro de Connections aqui, pode ver, tem várias conexões, usando o Blob Storage, Data Lake Storage, usando um banco 5Database. Então, vamos supor que eu estou pegando um arquivo que está lá no meu Blob Storage e estou fazendo a cópia desse arquivo para um Data Lake. É um processo normal do cliente, ele só quer o DataFact para fazer isso. Beleza? É algo bem simples. Então, aqui dentro do meu pipeline, tem um pipeline criado de Copy Data. O que ele vai fazer? ele vai fazer a cópia de um arquivo da origem do Blob e jogar ele lá no meu Data Lake. Então, tudo isso aqui de origem e destino está configurado lá na minha Connection. Então, ele vai entender que tem a Connection debaixo do Linkedin Service para fazer a conexão com o banco, com o arquivo, com a fonte que for. E aí, ele vai criar o Dataset e aí o Dataset, você vai setar ele aqui. Então, esse cara vai fazer o quê? A cópia de um arquivo de um lado para o outro, só mostrando para vocês. E aqui são as ferramentas de como a gente pode utilizar todos esses recursos dentro do DataFact. A gente pode executar uma Engine Function, executar um DataFlow, executar um Databricks, está vendo? Você clica e arrasta, é bem simples. Você clica e arrasta, coloca as informações aqui do seu Databricks que você vai criar lá no Linkedin Service, faz a configuração, bota para executar o pipeline, concluído o seu pipeline, você quer fazer a cópia depois que executou o pipeline, do mesmo jeito do Integration Service. Clicou, arrastou e ele faz o processo seguinte e aí tem um mundo de oportunidades para você usar aqui o DataFactor para você construir os seus pipelines. Isso aqui é só uma demo bem rápida que eu queria mostrar para vocês funcionando aqui o DataFactor. Vou voltar lá para a apresentação. Beleza. Então, esse é o DataFactor que eu queria apresentar para vocês. Quem vem aí da área de banco de dados, SQL Server principalmente, que usa muito os jobs, que usa muito o Integration Service, esse cara aqui na nossa migração aí de banco de dados para engenharia de dados é o que a gente vai precisar entender, manusear e aí configurar muita coisa. Lógico que tem a parte mais complexa, como tudo tem, para fazer alguma coisa de variável, tem a parte de codificação, seja em Python, usando o Logic Apps, usando o Azure Function, tem alguma coisa de programação que às vezes tem que fazer mais complexo dentro do DataFactor, mas mesmo assim ele é mais simples para algumas coisas e tem muita coisa pronta que a Microsoft apoia bastante na utilização dos produtos. Agora falando só um pouquinho de DataLake Storage. Então, o DataLake Storage é uma solução de DataLake que ele é escalonável e é econômico, principalmente para análise de soluções em Big Data. Então, em grande escala é literalmente um lago de dados, um storage enorme que aí você consegue fazer algo bem rápido e consegue escalonar tudo isso aí de uma forma econômica. Então, você consegue fazer tanto com o Blob Storage, otimizar a carga de trabalho, você consegue fazer tudo isso abrangente usando o DataLake Storage. Então, vamos supor que você tem uma conta, um Storage Account e você quer um DataLake. Você vai lá e cria dentro do Azure. É bem simples, eu vou até mostrar para vocês bem rapidamente aqui. Eu gosto de mostrar mais ao vivo do que ficar muito passando PPT, porque eu acho que documentação, a gente entra no site e olha, eu acho que é bem mais fácil. Aqui eu vou criar um do zero aqui só para mostrar para vocês. Você vem aqui, DataLake, ele vai achar aqui um DataLake Storage. Criou. E aí você consegue inserir uma informação aqui do DataLake Storage para fazer a criação dele. Bem simples. Vai dar um nome para ele, localização e resource group. Tem algumas informações de criptação, se você quiser utilizar a parte gerenciada por ele mesmo ou com o Key Vault, que é a parte de cofre de senhas. Mas ele é bem simples de fazer a criação aí. E eu só voltando aqui, tem um criado só para mostrar a carinha dele para vocês. E aí, aqui eu já tenho um... Deixa eu ver... Não está aparecendo essa tela aqui. Ah, não tem aqui. Acho que eu acabei removendo para não cobrar. Mas aí ele vai ficar aqui dentro como um DataLake Storage para você utilizar. E aí você pode fazer todo o seu trabalho aí debaixo dele tranquilamente, utilizando a ferramenta de Data Explorer que ele tem aqui dentro mesmo. esse cara aqui, por exemplo, é um Blob Storage. Então, ele é... Mostrando aí as funcionalidades do DataLake, então, ele é rápido, bem mais rápido do que outros armazenamentos. Ele é escalonável, você pode ir lá e aumentar a capacidade dele. Seguro, lógico, que tem toda a parte de segurança aí do Azure, sincronizado, feito a integração aí com Active Director, a parte de Firewall. Escalonável, então, ele tem esse desempenho aí de armazenamento do Blob Storage. Também é econômico. Quem aí já costumou bastante usar a calculadora do Azure para ver quanto que custa algum recurso, sabe que, pelo menos das vezes que eu olhei, o Storage, às vezes, não é o mais caro. Então, ele é bem econômico nesse sentido. Você consegue utilizar, escalonar e não gasta tanto dinheiro quanto a gente gastava antes no nosso Call Center, nosso Data Center para a utilização de Storage e tudo mais. Então, se você for criar um SQL Database, por exemplo, dependendo da configuração, você pode mexer de 100, 500, giga, 200, às vezes, ele nem muda o preço. Então, isso é bem legal dentro do Azure que a gente não gasta tanto com essa parte de Storage. E aí, tem algumas informações aqui com relação aos preços, a escalabilidade, ele é simples, você consegue colocar tudo dentro de um único repositório, tem essa segurança granular, granular da parte de arquivos, de pasta, tudo isso tem o Faro, quase todos os recursos do Azure, exceto alguns, você configura tudo dentro do Faro, faz toda a parte de segurança no IAM ali, e aí você consegue utilizar o Data Lake Storage. Não vou abranger muito o Data Lake Storage para a gente estar um pouquinho aqui na parte do Azure Databricks, Bom, o Azure Databricks é uma plataforma de análise que foi baseada no Spark. Então, os criadores lá da parte Spark, há 10 anos atrás, se não me engano, eles criaram essa ferramenta e aí eles aproveitaram a parte do Spark e montaram o Azure Databricks, aí montaram o Databricks e ele fica debaixo do Azure para você fazer a criação de toda a sua engenharia de dados ou ciência de dados. então, ele foi projetado por esses fundadores do Spark. E a instalação dele também é simples, você cria um cluster, vou mostrar para vocês aqui como cria um cluster no Databricks, como você gerencia tudo isso, os fluxos de trabalho, os notebooks, como que você monitora isso, você cria tabelas físicas, como você controla os dados que são criados lá dentro e são utilizados por engenheiros e cientistas. então, quando chega um projeto você precisa utilizar o Databricks por algum motivo que algum outro recurso ali dentro do Azure não atenda ou o cliente tenha necessidade de usar, você consegue utilizar isso tanto para a engenharia quanto para a parte de ciência de dados. Então, você monta toda a estrutura, toda a engenharia para transformar os dados, entregar ele da melhor forma possível para depois o cientista analisar esses dados, aplicar a parte de aprendizado de máquina e tudo mais para fazer esse modelo funcionar corretamente. Então, é uma ótima ferramenta veio aí para abraçar bastante e apoiar muito o pessoal da parte de engenharia e a gente ter usado em clientes aí é uma ferramenta incrível. Já vi exemplos e meetups aí o pessoal rodando processos que normalmente a gente roda num single server ou num banco relacional e demora um pouco mesmo com toda a estrutura de melhoria boas práticas e aí rodando por debaixo do Spark ali ele é bem rápido rodando milhões de registros às vezes em milissegundos então ele tem um build ali bem rápido bem interessante aí para você utilizar. Então, ele tem a parte de engenharia de dados confiável então o processamento de dados em larga escala para você fazer essas cargas de trabalho a parte de streaming também é muito interessante utilizar ele para essa parte de streaming você vai fazendo código já tem uma documentação no meio você já consegue formatar os textos junto do notebook com os códigos já consegue exibir os dados e já consegue trabalhar esses dados convertendo o grid ali do output em gráfico e trabalhando esses dados logo de cara com o código ele é bem ele é bem completo a plataforma você consegue fazer toda essa análise de dados ciências de dados tudo isso direto no notebook enquanto você vai trabalhando ali você consegue fazer toda essa parte de engenharia e de ciência e tem essa parte aí do ambiente de Spark que ele é bem otimizado bem rápido e é bem ágil para trabalhar com essa ferramenta aí é bem interessante eu mostrei só uma tela rápida aqui mas eu vou mostrar uma demo criando do zero um cluster como que funciona algumas coisas dentro do Database então ele tem um ambiente bem um workspace bem simples também de se trabalhar bem fácil de manusear então é essa carinha aqui para quem vai criar um novo cluster para tudo para dentro do Databricks para executar comandos dentro do seu notebook qualquer coisa que você vai precisar executar lá você tem que primeiro criar um cluster deixar ele subir estar ativo e aí sim qualquer coisa que você executa no seu notebook você vai lá e dá uma teste e ele tem que estar habilitado no cluster ou em vários clusters você pode ter vários clusters cada um apontando para o ambiente e aí você tem que apontar o seu notebook sempre para um cluster então esse é o primeiro passo para você utilizar o Databricks tem que criar o seu cluster lá dentro e aqui é só uma tela de exemplo de como que seria um pedaço de um código de um notebook então aqui ele tem a tela aqui vocês podem ver como está a testa de aqui com um verdinho quer dizer que ele está plugado em um cluster então já tem um cluster criado ele já está no ar e aí o notebook ele vai conseguir executar utilizando esse esse cluster e aí ele aumenta essa produtividade com esse workspace dele compartilhando linguagens comuns então você pode criar um notebook você pode rodar em R você pode rodar em Python PySpark em Parquet em Scala você pode pegar todo o seu conhecimento de SQL Server então olha eu sou no DBA SQL Server eu quero usar Databricks mas tem muita coisa que eu tenho que fazer em código lá eu não sei Parquet eu não sei Spark não sei Scala cara você coloca uma mágica lá escreve em SQL ele entende que você quer escrever em Parquet e aí você faz toda essa conversão lógico que você vai aprendendo com o tempo quanto mais você conseguir programar em Spark ou Scala ou em Python é melhor mas se você não souber e tiver todo esse conhecimento de Transact SQL você consegue utilizar os comandos de Transact SQL dentro do Databricks e ele faz a conversão para o tipo de linguagem que você precisa isso aí é muito legal também eu acho que é bem interessante e essa aqui é a tela uma das telas também de como você usa essa interface para documentar os códigos então foi aquilo que eu disse você pode tanto ter a parte de codificação dentro do seu notebook a parte de visualização dos dados análise dos dados com gráficos e também você pode fazer uma documentação eu como eu sou mulher mulher virginiana eu gosto muito de coisas organizadas bonitinhas então normalmente quando eu faço projeto ou quando o meu time está montando o projeto a gente sempre cria essa cultura de documentando as coisas deixando sempre alguma informação para o próximo engenheiro que vai atuar ou para um outro recurso que vai apoiar no projeto então é legal ter essa interface que você já vai fazendo o código já tem um brief ali do que o código faz cara o que ele está fazendo aqui ele está logando em uma conta de storage usando uma chave de acesso tá mas como que ele faz para que serve e aí você pode ir colocando os textos ali com uma documentação de apoio e aí o código embaixo para a pessoa que for pegar esse notebook e aí está bem instruído isso aí eu acho que é bem legal eu gosto bastante então vamos para aqui a parte do do Databricks eu já tenho um Databricks criado aqui na minha conta é só lembrando eu gosto sempre de passar para o pessoal da comunidade como o Databricks alguns recursos no Azure lógico que a gente acaba gastando dinheiro até para fazer estudo então tem essa oportunidade aqui você utilizar o Databricks Community então digitando aqui Databricks Community no Google ele tem esse link aqui community.cloud.databricks.com você entrando aqui você cria uma conta e aí você consegue criar um cluster Databricks consegue criar notebooks e trabalhar aqui estudando tranquilamente lógico que aí depois de um dia ele derruba o seu cluster você tem que criar um novo mas dá para você brincar para estudar para você entender como funciona a interface dele aqui ele é bem parecido com a outra interface mas você consegue utilizar sem ter uma cobrança você tem que criar uma conta no Azure ou ter dinheiro aí para utilizar esse recurso então só como dica eu acho que é legal o pessoal utilizar esse community como eu já tenho criado vou mostrar para vocês o passo a passo aqui do mesmo jeito que a gente cria todos os outros recursos a gente dá um create resource escreve aqui Azure Databricks e ele vai direto para a página de criação lógico que todos os recursos do Azure que você vai criar ele mostra uma documentação dá um brief aqui falando sobre o produto que eu acho que é legal também a gente sempre analisar isso aqui que é importante vamos dar um create aqui só para mostrar para vocês como que funcionaria então aqui você consegue escolher a sua assinatura o resource group que a gente vai utilizar vamos escolher aqui o pass marathon o nome do seu workspace que é o que você vai utilizar lá então vamos supor criar um Azure Databricks Carol beleza autenticou a localização e o tipo do price tier que você vai usar vai ser uma versão trial aí que você consegue utilizar para 14 dias mesmo sendo na licença do Azure aqui uma standard ou uma premium e aí vai variando o preço de acordo com o produto uma coisa que eu gosto também de passar para vocês é essa parte aqui da calculadora do Azure então vamos supor você está estudando quer saber quanto que vai custar esses recursos aí então você vem aqui na calculadora do Azure aí eu quero um recurso Databricks putz cara mas eu vou usar vou usar o Databricks aqui mas eu quero saber quanto que vai custar o standard para mim mas eu vou utilizar só por por um mês aí ele já dá aqui para você o custo do que que vai ser esse recurso se você subir lá em dólar ou em real e aí você tem uma série de informações aqui na calculadora que eu acho que é bem importante quem está trabalhando com o Azure aí conheça essas ferramentas aqui para ter um apoio aí na hora de montar o seu recurso não é só sair criando porque no Azure tem muita coisa que é bem fácil é bem interativo mas aí tem que tomar todo esse cuidado de entender o negócio do cliente entender o escopo do projeto o que que ele realmente precisa configurar da melhor forma possível o ambiente que vai atender o cliente e não simplesmente ir dando o next para fazer de qualquer jeito então aqui você configura a parte de network você vai pedir para ele criar uma VNet ou não se for criar você faz toda a configuração aqui de subnet e tudo mais as tags que são importantes quando você está montando um projeto e você quer do mesmo jeito que a gente faz a divisão e o controle com o resource group a gente pode fazer também através de tags então vamos supor que a gente criou uma tag toda vez que tiver a tag financeiro é algum recurso que foi criado no Azure para essa área específica então a pessoa consegue pesquisar na tag financeiro e vai aparecer todo o custo e todos os recursos que tem debaixo dessa tag isso aí também é muito bom para fazer o controle então é bem simples para criar um recurso do Azure Databricks vou mostrar aqui para vocês um cara que já tem criado para mostrar para vocês a telinha dele funcionando aqui ó Azure Databricks Service ele entra como serviços do Azure aqui entra com esse logo novo aqui do Databricks você criando aí sim você vai download Workspace e vai entrar no seu Workspace para utilizar o seu Databricks e aqui tudo tem a documentação de como usar para Machine Learning como fazer importação de arquivos como fazer a utilização do seu notebook como faz a criação ele mostra todo um passo a passo para você utilizar a ferramenta aí bem legal para você utilizar então vamos supor que eu quero pegar meus dados de algum banco de dados SQL e carregar para o meu Storage ele já tem algumas coisas aqui prontas que vai te apoiar nesse sentido tá então vamos dar um Launch Workspace aqui só para carregar ele aqui gente peço desculpa pelos meus doguinhos porque live não tem muito o que fazer dá para ouvir nada tá tranquilo agora deu para ouvir umas briguinhas normal aqui tem gato vou tacar uma pedra nele não para com isso deixa eles aí tem uma pergunta aqui de Data Factory você quer que faça agora ou você quer que deixe para depois pode falar enquanto está carregando aqui então estou perguntando aqui não consigo ver o nome da pessoa que perguntou mas tudo bem estou perguntando aqui qual a diferença qual a diferença do Data Lake Storage do Data Factory para um Data Lake criado por uma conta de armazenamento ou se tem alguma diferença peraí eu não entendi a diferença do Data Lake no Data Factory é Data Lake Storage a pergunta está assim qual a diferença do Data Lake Storage do Data Factory para um Data Lake criado por uma conta de armazenamento não na verdade a gente cria através da conta de armazenamento o Data Lake e aí você utiliza ele dentro do Data Factory você não cria o Data Lake dentro do Data Factory entendeu perfeito você vai lá cria uma conta de storage aponta que você vai utilizar como Data Lake e aí dentro do Data Factory você fala olha eu quero usar o meu Data Lake e aí você vai lá e copia então dentro dentro do Data Factory você vai criar um LinkedIn Service para fazer uma conexão com o Data Lake que você já criou lá através da sua conta de storage não é de dentro do Data Factory que você cria o Data Lake você só faz o apontamento para a fonte de dados perfeito responde beleza vou deixar ele subindo aqui enquanto eu vou mostrando para vocês demora alguns minutinhos então essa aqui é a carinha inicial do seu Azure Databricks então aqui é a cara inicial dele tem aqui as tarefas mais comuns utilizadas para a parte de MFL e tudo mais os notebooks mais recentes que eu estava utilizando aqui e toda a parte de documentação release notes e getting started que você precisa para começar o seu trabalho com o Azure Databricks então aqui eu vou tentar dar uma acelerada para não perder muito tempo aqui vou pegar um de exemplo aqui então aqui fica armazenado todos os seus notebooks então você pode vir aqui criar uma pasta para deixar organizado subir alguma alguma biblioteca ou já criar direto um notebook um experimento de machine learning você faz todo esse controle dentro do seu workspace aqui eu tenho já um notebook criado o que ele faz ele acessa a minha conta numa storage account aqui com uma aqui então isso aqui é um comandinho dentro do seu notebook se você vier aqui dar um maizinho ele criou um outro comando entendeu cada vez que você dá um maizinho ele cria mais uma linha de comando vamos supor que eu coloquei um percent MD adad gatão pronto ele já criou dentro do meu notebook um texto formatado obrigado pelas mentiras do jeito que você quer formatado do jeito que você quer e aí você vai mexendo aqui com a formatação ele aumenta diminui a fonte então tem várias coisas que dá para você fazer com a formatação aí dentro do seu código você pode também remover isso aí dentro do seu comando e aí você vai trabalhando ele é bem simples de utilizar aqui por exemplo eu deixei uma documentação um texto falando que eu vou fazer um acesso de um blob storage através do meu notebook e aqui eu falo que eu vou setar então eu coloquei um texto aqui podem ver que tem um percent MD para ele entender que vai vir um texto e não um código você coloca o texto formatado da forma que você quer e aí ele já aparece dessa forma aqui você vai colocar o comando então por exemplo eu quero acessar minha conta de storage vai colocar storage account name o nome dela storage account access key e a senha você pode também para não ficar alguma coisa atrelado a senha ou codificação deixar debaixo do seu key vault então você vem pode colocar o nome do key vault também ou através dessa forma aí para você não ficar expondo as suas senhas aqui você vai setar a localização para ele entrar dentro do seu container e acessar os arquivos do tipo CSV um exemplo eu só vou executar porque ele ainda está carregando o cluster aqui mas só mostrando para vocês e aqui você seta a chave para conseguir fazer acesso então só mostrando rapidamente aqui vamos ver se ele vai rodar aqui o cluster já subiu vocês podem ver que ele entendeu que tem um cluster já está ativo e aí você consegue utilizar o seu comando do Databricks debaixo do cluster lembrando que para criar o cluster vocês só veem aqui que é a primeira parte dá um create cluster vai aparecer essas informações de nome tipo de a versão se vai ser standard de ou não o runtime dele já está na versão 7.1 aqui utilizando o Spark escala da forma que você quiser tem mais outras várias opções aqui embaixo para partir de MF Flow também e aí você pode configurar também para ele desligar depois de algumas horas então vamos supor que você está fazendo algum trabalho e ele cobra uma grana meio absurda em alguns momentos aí você quer depois de uma hora de inutilização ele desliga sozinho então por isso que o meu está configurado dessa forma ele desligou sozinho e aí você tem que vir aqui e dar um start no cluster e ele sobe tá, então essa aqui só para mostrar bem rápido essa parte de Databricks que é bem legal tudo que você faz ele vai salvando os dados então vamos supor que você criou alguma tabela física dentro dele ele vai deixar salvo dentro do seu Databricks aqui dentro deixa eu só ver que eu acho que tinha um outro teste que eu fiz lógico que a gente nunca acha nada na demo mas tem alguns outros códigos e tudo isso aqui gente como está debaixo do Azure tem muita documentação da Databricks muita coisa de notebook já pronto tem o site do pessoal do Databricks dentro do YouTube que eu gosto de mostrar nas minhas lives então se você vier dentro do YouTube tem o canal do pessoal da própria Databricks quem quiser se aprofundar mais estudar essa ferramenta tem o Databricks Academy então aqui dentro tem todas as informações e alguns vídeos prontos do próprio pessoal da Databricks explicando a introdução da Databricks como que funciona a parte de de Machine Learning o Apache Spark então tem uns treinamentos pequenos mas bem legais assim para a introdução para quem quer entender um pouco mais a ferramenta aqui que é bem legal também tá então falando de Databricks está vendo aqui ele vai mostrando tudo que você executou no código ele já vai mostrando o Output aqui Visualization você pode alterar ele para um gráfico e aí você vai trabalhando do que você precisar aqui essa parte de Analytics tá só vou fechar aqui parar de falar um pouco de Databricks porque eu me empolgo voltando aqui e aqui o Azure Synapse Analytics que é uma ferramenta um pouco recente da nossa melhoria do Data Warehouse dentro da Microsoft então o Azure Synapse é um serviço de análise ilimitado que reúne Data Warehouse empresarial e análise de Big Data então eles fizeram uma melhoria com o processo de Data Warehouse antes você tinha vamos supor que pegar a geladeira toda lá para fazer um Data Warehouse e utilizar alguma coisa de Data Warehouse bem caro fica bem inviável em alguns projetos em algumas situações os clientes acabam não aceitando porque fica muito custoso e aí entrou o Azure Synapse Analytics que aí ele conecta esses dois mundos a experiência unificada para fazer a ingestão preparar então é uma plataforma que você consegue fazer tudo lá dentro você acessa seus notebooks você acessa seus recursos do Azure para fazer tudo isso dentro do seu BI e é uma ferramenta bem completa então tem toda essa parte de escalabilidade essa experiência unificada de vários vários recursos dentro de uma ferramenta só então toda essa parte de grande massa de dados você consegue colocar tudo dentro de uma ferramenta só esses insights avançados dele também e é uma clareza instantânea que ele usa esse ambiente debaixo do Apache Spark que é bem rápido e é otimizável então o Azure Analytics é bem interessante eu acabei não colocando muita informação sobre ele eu confesso que eu preciso eu quero montar uma palestra falando só de Azure Synapse Analytics e aí só voltando aqui na telinha se você quiser criar um Azure Synapse Analytics você consegue vir aqui e aí faz a criação dele dentro do Azure e aqui você tem toda a configuração aqui do Azure Synapse Analytics é uma ferramenta muito poderosa você consegue colocar todas as informações que tem dentro dela eu queria só abrir aqui a página da documentação dele que mostra que a tela dele já funcionando como eu não tenho nenhum recurso dele criado aqui não daria para mostrar a tela dele inicial aí com os recursos que ele controla só abrir aqui e aí você consegue controlar então você coloca suas contas de storage seus dados você consegue acessar seus notebooks tudo dentro de uma ferramenta só fazendo essa parte de Big Data e grande massa de dados utilizando essa ferramenta e aí gente eu queria deixar agora para perguntas e respostas se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a esses recursos o tempo acaba ficando um pouco apertado eu quero acabar falando um pouco de cada recurso mas aí é pouco tempo para abranger muita coisa fazer demo e tudo mais para falar de cada recurso mas assim no geral a maioria dos produtos que a gente utiliza para uma engenharia de dados são esses esses recursos eu queria só mostrar um outro site aqui que eu uso bastante eu acho bem legal para quem está fazendo essa migração para a área de engenharia aqui dentro do site da Microsoft tem esse Architecture Modern Data Warehouse você pode escolher outros tipos de soluções aqui de arquitetura então se você digitar só Data Warehouse Moderno Azure você já consegue achar essa página aqui que é bem legal se quiser depois eu passo aí alguns links dessas informações que eu acho que são legais então aqui nesse site por exemplo vamos supor que o seu cliente quer uma engenharia de dados para pegar várias fontes de dados usando um Data Factor para armazenar em algum lugar a gente usa o Data Lake processar e fazer treinamento com Databricks joga dentro do Analytics e aí você utiliza a camada semântica aí do seu análise service para montar os seus cubos e deixar tudo preparadinho para você alimentar o seu Power BI direto do análise service então isso aqui a maioria dos projetos que a gente utiliza a gente utiliza esses recursos aqui que são os mais utilizados é lógico que aqui dentro do site Microsoft maravilhoso tem todas as informações de cada um dos recursos o que cada um faz vai direto para o site da documentação e tem outros tipos de exemplos de soluções de arquitetura então se você quer uma outra arquitetura para análise em tempo real o Microsoft já tem aqui um escopo com desenho preparado para que você pode utilizar você quer fazer uma análise em tempo real cara usa o Data Factor você pode usar o Kafka aqui para pegar um HD Insight usa o Databricks de repente você usa o Cosmo que vai ser melhor para a sua performance aí na hora de armazenar os dados então esse site é bem legal que você tem toda essa parte de arquitetura e soluções já pronta com diversas outras soluções que você pode pesquisar aí de acordo com o que o cliente precisa então vamos supor que a gente tem aqui análise de trimetria telemetria o cliente precisa disso cara já tem pronto aqui você vai usar o Event Hub o Stream Analytics então já tem todos os recursos do Azure que você precisa num lugar que aí já tem um apoio lógico se você não tiver uma equipe de arquitetura que vai fazer essa pré-venda que vai mostrar para ele a melhor solução e aí já tem um caminho das pedras aqui nesse site que eu acho que é bem legal só para finalizar isso aqui e vamos lá Haddad queria ver se tem alguma pergunta no chat aí que dá para eu responder não tem não tem não tem mais perguntas tirando aquela que você já respondeu não tem mais perguntas mas tem um jabazinho que a gente precisa fazer que é vai ter uma palestra do Sidney hoje às oito horas oito horas da noite para quem está do Synapse, né? é, exatamente do Synapse Analytics para quem está no Brasil às oito horas para quem está em Portugal meia-noite só para avisar também ele vai abordar vários assuntos boa, boa era até um gancho que eu ia fazer e acabei esquecendo como eu acreditei que o tempo não ia ser suficiente para passar alguma coisa de Synapse aí eu ia até aproveitar o gancho mesmo para falar do Sidney ainda bem que você lembrou bem lembrada então na verdade ele lembrou aqui mas tudo bem legal obrigada eu acho que é isso pessoal obrigada Haddad não sei se tem mais alguma pergunta aí se você quiser passar alguma coisa da minha parte é isso mesmo e aqui tem todas as minhas informações dos meus canais no início também eu vou passar depois a apresentação para vocês tem todos os meus acessos e aí dentro do meu LinkedIn eu sempre posto as palestras que eu vou acabar passando alguma informação eu queria também como comecei mais esse ano a pegar mais forte nessa parte de palestras queria que o pessoal passasse mesmo seja no LinkedIn por e-mail no Twitter alguma coisa que eles querem mostrar mesmo funcionando ou uma palestra sei lá de repente só com Data Factor ou uma palestra só com Databricks passando informações com demo algum exemplo real já funcionando em algum cliente então eu queria saber mesmo do pessoal me chama no LinkedIn que eu quero estudar mais essas coisas e passar para vocês que a gente tem trabalhado nisso dentro da Cumulus obrigada Haddad pela oportunidade Murilo também rede de contatos tranquilo tamo junto tamo junto eu que agradeço nós que agradecemos a sua disponibilidade por estar passando esse monte de conhecimento aqui para a gente tranquilo a gente que agradece mesmo pessoal agora na outra na outra sessão vai ser o Anderson SQL Server no Linux e aí depois logo na sequência tem a do Sidney de Azure Analytics beleza? Carol você deixou os seus contatos aí né? tá deixei até na tela aqui mas tá tudo salvo aí se inscrevam lá no meu canal gente para dar uma força aí e é eu acho que é isso obrigada por todos aí pela Claudinha nós que agradecemos nós que agradecemos vamos nessa então pessoal vamos para a próxima obrigado pessoal tá agradecido obrigada gente tchau 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 tchau